E quase não volto mais aqui Pra ver ferir Veja-se assim Eu conheci uma espanhola natural Desculpa, senhora, desculpa! Américo! Dora Alice! O que você tá fazendo aqui no bloco? O senhor não sabe disso? Eu vim na quitanda Ah, vestido assim, Américo, para de mentir, garoto E você, Dora Alice? Você falou que ia pra um retiro espiritual E vim parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual Quer dizer, da minha vida pessoal Mas uma coisa é certa A Luciana vai saber disso tudo aqui Dora Alice, você já falei que eu ia na quitanda Eu, hein, caramba Na quitanda? Vestido de zorro? Que zorro? Isso aqui é uma fantasia parecida com o zorro Que eu nem uso mais Eu ia fazer até uma doação Pessoal que gosta de carnaval Que eu nem gosto de carnaval, né? Eu odeio carnaval Então eu ia fazer uma doação Então eu quero ver Dá isso aqui que eu vou doar Ó, tá doado Pronto, tá resolvido Essa questão Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana Pelo amor de Deus, Dora Alice Se você contar pra Luciana Ela vai me largar Ah, mas essa é a ideia Eu faço tudo que você querer Eu topo Eu topo por quê? Vai Com a tua proposta É modo de falar Tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas Ao pé da letra, Dora Alice Prato é prato Peraí Daqui a pouco eu vou pra casa Não, calma Vamos conversar, Dora Alice Caramba, como é que eu vou resolver Com esse problema da fantasia agora? Américo Você não ia na quitanda? Ah é, quitanda é pra cá Que minha bússola tá descompensada Caramba, vou ter que dar volta No carteirão todinho E aí, gente Oi, boa tarde Por acaso vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na quitanda E até agora não voltou Eu tô preocupado Ah, avô, não fica preocupado Ele vai tá bem Eu não tô preocupado com ele Eu tô preocupado que até agora Não deixou a comida pronta pra gente Meu Deus do céu E agora, o que a gente vai comer? Eu não sei Não tem ninguém pra ajudar a gente Não tem Ai, tio Cris Você viu o nosso pai por aí? O que? O que? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu Deixa o Américo sumir, gente Porra, o cara rala pra caraca Deixa ele uma sumidinha Não pode sumir O cara limpa a casa O cara faz um monte de coisa aí pra gente E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem Mas sumir sem fazer o almoço O que você acha? Ele não fez almoço? Não fez Irresponsável Ah, eu vou ligar pra ele agora E vocês aí tudo sentados O apocalipse acontecendo Sem comida E vocês aí Meu Deus do céu Que mundo nós estamos Deixa eu ligar aqui pra ele A lanterna tá ligada Vai com a lanterna E aí, rolha de poço Conseguiu? Ainda não, Arnold Eu tô tentando Uma voz aqui impediu que eu ligasse Voz? O que ela queria? Eu não sei Eu só sei que ela falou saldo insuficiente Ah, pelo amor de Deus Por quê, gente? Pai Amém 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 Oh, meu Deus Muito obrigado, Senhor Ô, pai, que cara é essa? Tu foi na quitanda ou foi conferir o extrato do banco? É, e... E cadê as compras? Compra? Que compra? Ah, as compras? As compras eu deixei na quitanda, né? A fila tava muito grande Mas tem comida aqui em casa, não tem? Então vamos logo Só pra adiantar Porque eu quero voltar pro bloco de barriga cheia É isso Ô, Cris Tua barriga já é cheia Há muito tempo, tá? Tua barriga é muito... Fala o seguinte Come salada Porque salada faz de emagrecer Se mato emagrecer Se a vaca não tava daquele tamanho E, ó, pode me zoar Pode me zoar a vontade Que eu não tô nem aí pra vocês Sabe por quê? Porque no segundo round agora Eu vou voltar tão bravo naquele bloco Que eu vou pegar geral, irmão Sabe qual vai ser a minha fantasia, seu Rodolfo? O quê? Vai ser décimo terceiro salário Que eu vou tirar o atraso de geral Você vai tirar principalmente o seu, né, Key? Se bobear, você é virgem Vixe! Foi virgem Se bobear, eu sou virgem Eu sou touro com ascendente escorpião Nem sabe o meu signo, maldade Rafael O quê? Peraí Isso aqui no seu rosto É purpurina Américo Tava fazendo serviço sem nota, irmão Tu botou o periquito pra comer ao piche, irmão Tu tava no bloco, Américo Eu sabia, pô Isso aqui deve ser resquício de outros carnavals Vamos pra mesa pra poder cobrir Que eu vou botar a comida pra vocês comerem Vem Ele é requentado? O que é requentado o quê, pá? A comida é maravilhosa, é uma delícia Sério? Quem fez? Quem como quem fez? Eu fiz Ô, pai, ou foi você que fez ou tá uma delícia Decide Faz o seguinte Ou você come ou fica com fome Decide Olha, pai, eu acho a sua comida ótima Muito obrigado, filho Eu amo comida do hospital E a sua é idêntica Você aí me dá o cheiro aí Me dá o cheiro aí Me dá o cheiro aí Você aí me dá o cheiro aí Me dá o cheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou beber 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 Até cair Duralice, você já voltou com essa conexão com o divino? Eu tava me conectando justamente com o divino Peguei um gatinho divino Ai, esse carnaval promete, viu? Promete E daqui nove meses cumpre Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir pra ver qual vai ser a minha próxima fantasia pro bloco de mais tarde Ai, meu Deus Ô, Mary Matoso Ah É o seguinte, eu tenho uma sugestão que é a tua cara Qual? Nuvem Por quê? Porque é leve e tá sempre por cima? Não, quando some o dia fica maravilhoso Ah, então você também podia se fantasiar de nuvem Porque toda vez que eu olho pra você eu vejo um animal diferente Whee! Skah! Olá Porque é dormir sem esse, hein? Falando em dormir, tô exausto Américo Ah Eu quero um copo d'água com gelo, rodelinhas de limão e folhinhas frescas de hortelã Ô, Doralice, olha só, eu sou casado com a sua sobrinha Eu não sou até empregado, não Casado? É Será? Olha que com um telefonemazinho meu você pode ficar descasado Não, eu tô brincando, é brincadeira de carnaval É brincadeira... Pode deixar que eu vou levar pra você o copo d'água Ah, tá bom Toma Massagem nos pés Ah, não, Doralice, aí já é demais, né, Doralice? Pô, tu tá me humilhando demais... Doralice Você que pega no meu pé, não é o contrário não, tá? Trato é trato, se destrapar tá ferrado Ah, eu não joguei pedra na cruz, joguei outra coisa na cruz Vem aqui, vem, mais aqui Ai, mais pra direita Meu Deus, Américo, como acredito com o que eu tô vendo? Ai, meu Deus, como aperta pra desver, caraca Eu nunca pensei que você seria capaz de uma coisa dessa, Américo Nunca Cris Não é nada disso que você tá pensando, Cris Como que não? Eu vi com meus próprios olhos, Américo O próximo sou eu, hein Peraí, Cris Não tem massagem nenhuma não, tá? Eu tô cheio de serviço pra fazer, tô com roupa pra lavar Américo Você tem que primeiro dar uma arrumada no meu cabelo que eu vou pra outro bloco Oh, Doralice, eu tô cheio de trabalho, tô cheio de roupa suja pra lavar Ah, você prefere lavar roupa suja agora ou mais tarde com a sua mulher? Você sente prazer em machucar e ofender as pessoas, não sente? Não, só sinto prazer em machucar e ofender você, as pessoas não Tá bom, então anda logo que eu tenho que trabalhar Anda, Américo, anda como é lerdo, dê-me livre, anda rápido Ai, ai, faz mais devagar Que horror Oh, pai Cuidado aí, hein Você não tinha que lavar roupa, não? E a cliente, ela não ia vir buscar? Eu já lavei, já Agora só falta colocar pra poder secar, pra estender, né? Estender? Caraca! Eu esqueci de colocar... Que horas são, Miguel? São... Boa noite, boa noite Américo, vai borrar tudo O que é isso? É... O quê? Isso aí, pode explicar? Não, 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 não posso explicar Que fofo, amor É... Você fazendo a unha da tia Dorinha, que fofo Você sabe que eu sou um camarada gentil, né? Não custa nada ajudar a fazer essa gentileza pra ela, né? Mas eu quero dar esse esmalte, não gostei Põe um rosinha claro Gente, vem cá Você separou as roupas da minha amiga? Ela já viu buscar? Que roupa? Ai, ó, deve ser minha amiga Deixa que eu atendo, deixa que eu atendo Boa noite, Américo, tudo bem? Não Oi? Não, não, não esquece Entra Entra, amiga Vem cá, amiga Aí eu vim pegar a roupa Fica à vontade, tá? Américo, vai buscar a roupa, vai? Porque ela já vai? É Ah, que isso, não precisa, espera mais um pouquinho só Não vai agora não, dá mais um tempinho Que eu vou... Toma um cafezinho, não quer tomar um cafezinho, não? Não, não, eu quero... Quer tomar um café de cavalo? Não Sabe como é café de cavalo? Não É com pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó Entendeu? Espera Então Eu tô com um pouco de pressa Tá tarde Tá perigoso Ai, gente, eu tô ficando tensa Atenso tá ele, olha como é que ele tá tenso Vem, 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 vem Ó, eu já volto, tá? Já volto Eu já volto Vem, Michele, fica aí, tá? Vem, filha, vamos sentar aqui Vamos sentar aqui O que foi Américo falar? Américo Mas Américo, você enlouqueceu Essa roupa tá toda molhada A Doralice me alugou o dia inteiro Aí eu esqueci de colocar a roupa da cliente pra poder secar Não, não, peraí, peraí Você vai devolver assim pra ela? E o que que eu posso fazer? Eu vou entregar pra ela assim mesmo e torcer pra ela não ver que tá molhada, né? Américo, quanto que a Doralice tá te pagando pra você ficar de serviçal dela todo dia? Ela me pegou no broco de carnaval E ameaçou contar tudo pra Luciana